Olá pessoal, eu sou o Alexandre Alva e este é o Alex Going, estamos aqui na magnífica cidade da Praia da Vitória para gravar e para fazer uma pequena reportagem para o nosso canal, o meu canal, Alex Going e vamos estar a ver os reis a serem cantados, ou cantar aos reis, como preferirem, no continente de São Ajaneiras aqui nos Açores é, chama-se cantar aos reis, vamos lá ver como é que isto corre esta primeira versão, esta whatever, isto é para cortar porque isto está a ficar fuleiro que é uma coisa séria, mas pronto, é isto, ai ai, ok, bota que tem e aí 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 Seguimos a estrela, temos a doar, ver o Deus brilho e a vida igual. Seguimos a estrela, temos a doar, ver o Deus brilho, a doar, ver o Deus brilho e a vida igual. A doar, ver o Deus brilho, a doar, ver o Deus brilho e a vida igual. Então é assim pessoal, nós tivemos de mudar aqui um bocado as coisas, passámos para o auditório do Ramo Grande, o tempo pelos vistos não estava a ajudar muito e a Câmara decidiu mudar para o auditório do Ramo Grande, como podem ver está cheio, as pessoas estão-se a divertir, estão a gostar, o evento está interessante e eu espero ainda hoje ter oportunidade de fazer uma entrevista com o Sr. Tiberio Diniz, o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Vamos lá ver, esperemos que sim. Até já pessoal. Nós andamos toda noite até ao bom ver o dia, a vida descida em primeiro ao pé da Virgem Maria, ao pé da Virgem Maria, para o bem-vindo adorar, e nos dar as boas festas junto ao mar com o desejar. Olá pessoal, estou aqui com o Sr. Tiberio Diniz, o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, que nos vai explicar um bocadinho o que é que se passou aqui. Sr. Presidente, quer nos explicar o que é que se passou aqui esta noite, o que é que se está a passar, o que é que vai acontecer? Bem, é a recepção da Câmara Municipal a todos os grupos de reis, nesta noite de reis, em que todos os grupos de reis vêm até ao auditório do Ramo Grande, neste caso, porque na Praça Francisco Coronelos da Câmara, na Câmara Municipal, como é o ar livre e o mau tempo, não nos permitiu realizar lá, portanto aqui no auditório municipal, no auditório do Ramo Grande, em que todos os grupos vieram até cá em desfile, e agora no palco do auditório vão atuar, cada um atuará a sua música, e naturalmente no final também temos o nosso Menino Mija à nossa mesa, para que todos os grupos, que também ficam convidados a visitar a nossa mesa, e também a desfrutar dos grandes sabores que a Ilha Terceira tem para oferecer no Natal. Já agora pode-nos explicar o que é que é o Menino Mija, pode haver pessoal que não saiba o que é? Bem, Menino Mija o que é? Basicamente é quando o grupo chega, no seio da nossa casa, normalmente numa noite temos um grupo de reis a cantar à porta, o grupo canta, e quando acaba de cantar pergunta-se o Menino Mija, então é o Menino Jesus, se tem uma mojinha e a mojinha é a mesa, ou seja, se é uma água ardente, se há um licor, se há algo para que se beba, para aquecer e para que as vossas naturalmente sejam afinadas. Ok, obrigadíssimo, Sr. Presidente, prazer, não se esqueça de subscrever o meu canal, e não se esqueçam também de ver o vídeo, pessoal, até à próxima.